E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leonardo Sobrinho e hoje eu estou aqui pra levar um videozinho sobre barba, pessoal sobre os produtos que eu estou usando na minha barba deixei a barba crescer a semana toda, tá enorme aqui em volta já estou agoniado e hoje eu vim aqui pra fazer a barba com vocês e pra mostrar os produtinhos que eu estou usando estou até recebendo elogio da barba, né? porque minha barba eu sempre deixava ela de qualquer jeito eu fazia direto, mas eu fazia no salão não estava cuidando dele em casa, bonitinho, sabe? agora eu estou aqui com os produtos top que eu estou usando aí que você consegue usar aí no seu dia a dia vai deixar a sua barba muito mais bonita uma barba brilhosa, hidratada é um kit de produto top, pessoal, e não está caro quem quiser estar comprando aí esses produtos ou conhecendo eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo provavelmente pode até estar em preço de Black Friday, né? um preço bom eu gostei muito, pessoal então é um kitzinho pequeno que acaba rapidão é um kit grande então esses produtos aqui são da EFAC Cosméticos são três produtos, pessoal que é um shampoo que dá pra usar no cabelo e barba ele tonifica, hidrata e restaura é um shampoo dois em um tem o gel para barbear rente que protege e reduz a irritação é top, pessoal, vocês não tem noção vou mostrar aqui pra vocês utilizando e o bálsamo que você usa depois de todo esse processo aí no seu dia a dia você vai usar esse balbe aqui o bálsamo é muito bom ele também protege, hidrata e suaviza a pele e o bom também, pessoal, é que você não precisa usar ele só na barba você pode usar aqui na pele também deixa a pele muito boa também então eu vou estar fazendo a minha barba aqui hoje pra mostrar pra vocês esses produtinhos incríveis que eu tô utilizando aqui no meu dia a dia na barba lembrando que eu tava fazendo a barba só no salão tipo, na minha cabeça eu não conseguia ficar cuidando dela em casa e eu passei a cuidar dela em casa tem mais ou menos um mês e tá muito bonita, pessoal, muito bonita mesmo vou mostrar aí pra vocês eu fiz o curso de barbeiro também recentemente isso me ajudou a cuidar de mim mesmo tanto da minha barba quanto do cabelo o que eu vou estar utilizando aqui pra fazer a barba, pessoal? vou estar utilizando aqui uma maquininha que eu não consigo usar a lâmina, presto barba essa aqui é a Philipsone Blade tô falando muito, muito, por causa que eu tô meio com o nariz entupido tô gripado uma tesoura e eu não vou usar esse aqui mas, tipo, quem tem dificuldade de fazer a barba que não consegue desenhar os dois lados certinho eu indico vocês comprarem esse pentinho aqui, ó ele vem de aí nas perfumarias você pega um lápis e risca aqui, ó faz o desenho certinho da sua barba e você tira só as sobras que ficam pra fora do desenho, tá vendo? é muito top, pessoal, esse peixe pra começar, pessoal, ó só pra mostrar aqui o tamanho da minha barba pra começar, eu vou passar aqui o gel para barbear barbear o nome dele é gel para barbear rente eu coloco aqui a quantidade dele nas mãos ó e eu aplicando em toda a área que eu vou passar a maquininha pode passar bem, pessoal essa parte aqui do meio eu não vou tirar porque eu tô deixando crescer pra poder, tipo, fazer menorzinho aqui então eu vou deixar essa parte aqui do meio ou talvez eu dei até mais de empadinha então eu apliquei bem aqui o gel para barbear agora com a minha maquininha eu vou ir tirando, ó então eu vou passar aqui o gel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora pessoal, com a tesoura eu vou cortar aqui. Tchau. 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 E aqui pessoal, vocês vão tirar o que fica passando. Você vai passando a tesoura e vai tirando esses friozinhos que ficam passando. Tchau. Tchau. Ó, pra quem tem medo de fazer isso aí, tipo achando que vai deixar umas falhas na barba, não fica, porque você encosta a tesoura e você já vê que ela, tipo, amortece no pilar e você só fecha. Tchau. 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 Bom pessoal, terminei aqui essa parte, agora na parte do banho aí, quando vocês forem tomar banho ou se vocês quiserem lavar direto na pia do banheiro, vocês só umidesse aqui, tipo, tira todo o excesso desse produtinho que você passou antes na barba, pra poder passar o shampoo. Aqui eu vou passar no meu cabelo, eu vou passar na barba também. Eu esqueci de colocar aqui, mas tem uma pomada também que é pra você modelar o cabelo. Eu vou estar utilizando aqui pra mostrar pra vocês. É, vou umedecer aqui tudo e mostrar a aplicação do shampoo pra vocês. Então, pessoal, já umedeci aqui a barba e o cabelo, olha aqui. Agora eu vou estar utilizando aqui o shampoo. É muito importante você usar aí o shampoo próprio pra barba, porque o shampoo que você usa na cabeça desses cogum, eles não tem antipase de vitamina, uma formulação boa pra deixar sua barba forte, tipo, com um aspecto mais hidratada, bonita, entendeu? E esse shampoo aqui que eu tô usando, ele é muito bom porque você cola com pouquinha quantidade e ele rende muito. Ó. Quando você for lavar sua barba, você, tipo, vai massagrando ela com as pontinhas dos dedos, que é pra seu dedo passar bem na pele, vai deixar ela bem limpa e cheirosa também. E esse shampoo aqui, ele é meio mentolado, então dá, tipo, aquela sensação bem gostosa, sabe? Nem parece, mas minha barba tá enorme, ó. Colocar mais um pouquinho pra passar no cabelo. Colocar mais um pouquinho pra passar na lateral. Agora eu vou enxaguar bem, retirando todo o shampoo. Então, pessoal, eu retirei aqui todo o produto, todo o shampoo. Agora eu vou secar a barba e o cabelo também. Vou utilizar aqui uma escovinha pra ajudar a modelar aqui o topete. Depois eu vou utilizar aqui a pomada que eu esqueci de mostrar no começo do vídeo, ó. Ela é uma pomada top, efeitos trigo, sabe? Não fica aquele aspecto de gel. E aí Ela é uma Vamos lá. 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 Coloquei uma quantidade. Vou espalhar aqui nas mãos. E vou passar aqui no cabelo. Vamos lá. 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 Vamos lá.